É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Palinho do Deivão, parceiro caralho, Murilo Beach que tá no toque da putaria E o GH que tá na voz, pra quem não conhece tá ligado Minha social tava estralando, ficou pequena minha casa Putaria foi confirmada, elas tudo aplicada na onda da bala Putaria tá confirmada, elas tudo embrasada na onda da bala Murilo Beach, você pode não gostar, mas vai ter que aturar A Ana vem pagando mamada, Júlia vai só na cavalgada Carol já fica de 4 e eu vou deixar busleta inchada A Ana vem pagando mamada, Júlia vai só na cavalgada Carol já fica de 4 e eu vou deixar busleta inchada Carol já fica de 4 e vai levando foguetada Ei Murilo Beach A Ana vem pagando mamada, 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 mamada Da Júlia vai só na cavalgada Cavalgada, cavalgada, cavalgada A Ana vem pagando mamada, Júlia vai só na cavalgada Carol já fica de 4 e eu vou deixar busleta inchada Carol já fica de 4 e vai levando foguetada Ei Murilo Beach, solta aquele beat Mandelado pras minhas chapalharam, pô, tranca não vai Isso aqui é Murilo Beach, GH, caralho É um brabo A Ana vem pagando mamada, Júlia vai só na cavalgada Carol já fica de 4 e eu vou deixar busleta inchada Ana vem pagando mamada, Júlia vai só na cavalgada Carol já fica de 4 e eu vou deixar busleta inchada Carol já fica de 4 e vai levando foguetada Ei Murilo Beach A Ana vem pagando mamada, Júlia vai só na cavalgada Ana vem pagando mamada, Júlia vai só na cavalgada Carol já fica de 4 e eu vou deixar busleta inchada Carol já fica de 4 e vai levando foguetada Ei Murilo Beach, solta aquele beat Mandelado pras minhas chapalharam, pô, tranca não vai Isso aqui é Murilo Beach, GH, caralho É um brabo